Boa tropa, aqui eu né, pensei em fazer um estúdiozinho aqui pra gravar meus vídeos Colocar algumas coisas, placas, uns quadros Comprei até um quadro aqui do Cristiano Ronaldo com o Neymar Mas eu não consegui colocar porque demorou pra chegar E aqui eu tô tentando colocar Inserte um aqui as placas Mas tava difícil porque isso aí o que tem na parede Não é jeito original, tá ligado? Isso aqui é aquele que vem de placa do Mercado Livre Que vem ali, aqueles que não é de gesso, é de plástico Aí ficou bem difícil acertar Vai ficar um pouco torto, mas o importante é o que importa Então, aí aqui eu vou tentar ajeitar, né Aqui os pregos, não era pra ser prego na verdade Era pra ter sido alguma coisa que, de útil Que certinho, mas o que eu tinha era prego Então eu coloquei prego mesmo Aí se der certo, aí se não der Tava muito difícil alinhar, mano Deixar tudo certinho isso aqui Aí eu peguei um lápis Mesmo assim com o lápis eu não conseguia deixar alinhado E se esses blocos, tipo, esses blocos aqui que tá na parede Eu já tinha colocado fazia um tempo Eu até comprei papel de parede também Outro pra colocar Pra as placas ficarem tudo certas Mas minha mãe não deixou eu colocar Porque dizia que tava bonito Então ela não deixou eu colocar os papel de parede que eu comprei Era cinza Ia ficar certo, tinha umas placas, mas Ela não deixou porque dizia que tava bonito Então eu tentei colocar assim mesmo Considerando, eu acho que as partes do ledo é mais fácil, né Porque, tipo, é só tirar o bagulho que fica colado E ir colando Mas mesmo assim é um pouquinho complicadinho Só que é a parte mais fácil disso aí, ó Bati até o martelo no meu dedo Chega que tá doído Mas tudo bem Aí eu tô colocando os leds Ainda errei Tá ligado? Porque eu não consegui colocar aqui direito Aí eu tava olhando pra ver se tava gravando ainda Aqui eu tava olhando pra ver se tava bonito Se o cabelo tava bonito Aí eu olhei Não tava, vai tudo bem Aí aqui eu Essas coisas aqui eu comprei ontem Porque eu queria fazer os vídeos, né Já tá chegando um mês aí Pra quem não sabe eu perdi a monetização do canal Então Amanhã vai ser o dia de pedir a monetização E por tudo que liga eu acho que eu perdi a monetização Porque é um canal dark Então eu resolvi aparecer mesmo não querendo Então eu tô conseguindo fazer um estúdiozinho pra me aparecer Comprei o microfone e vou tentar Vou tentar colocar, tipo, ajeitar a minha voz Eu sei que minha voz é estranha Mas eu tô tentando mudar Eu sou uma pessoa tímida Eu sou uma pessoa tímida Mas, tipo, pra mim conseguir recuperar as minhas coisas Eu preciso colocar a cara Eu tenho que mudar Tipo, foi um baque imenso Isso aí ter perdido Um dia antes de eu perder Chegou a placa, né De 100k Eu fiquei muito feliz Aí no outro dia já não tinha mais Aí chegou essa notificação Eu fiquei muito mal Aí já tô três meses assim Tô muito desmotivado Mas eu tô continuando postando E todo mês eu peço Só é provável Então mesmo assim eu não posso parar Eu tenho uma família Tenho pessoas que dependem de mim agora E agora eu vou ter que fazer tudo o possível Coisas que eu não queria fazer Era colocar o rosto, colocar a cara Mas mesmo assim eu tenho que fazer isso Aqui eu tô pensando mesmo Pra ver se tudo que aconteceu na minha vida é real Então agora eu tô falando no microfone aqui Tipo, desde o começo eu tô falando Só que é o microfone aqui que eu comprei Que eu comprei ali É conectando o celular E vai falando Aí pra ver se melhora a minha voz Minha voz é um pouco pra dentro Então eu vou tentar mudar muito, mano Eu sei que muita gente não vai aceitar a minha voz É falar que o canal tá estranho e tudo Mas é assim, mano Eu tenho que voltar Tipo, não vai ser só assim os vídeos, tá ligado? Vai ser normal Só que eu vou ter que começar a narrativa E eu vou ter que mudar tudo Eu vou tentar mudar minha voz É uma coisa que eu não queria muito Resultado foi isso aí Espero que vocês tenham gostado Isso aí vai ser agora o pouco que eu vou mostrar nos vídeos Vai ser um pouco a narrativa minha Aí eu vou aparecer assim, ó Muito obrigado, tropa Espero ter vocês nos próximos vídeos Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau